Fixa tua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupa toda a tua inteligência em mim. Assim não haverá dúvida alguma de que viverás sempre vivo. Significado. Alguém que está ocupado no serviço emocional ao seu Chico Cristo, vive em relação direta com o seu Supremo. Então não há dúvida de que sua posição é transcendental desde o início. O devoto não vive no plano material, ele vive em Krishna. O santo nome do Senhor e o Senhor não são diferentes. Por isso, quando o devoto cata Hare Krishna, Krishna e sua potência interna estão dançando na língua do devoto. Quando ele oferece alimento a Krishna, Krishna aceita diretamente esse alimento. E ao comer os restos, o devoto fica Krishna e lá. Quem não se ocupa desse serviço, não pode compreender como isto funciona. Embora este processo seja recomendado para a Bíblia e outros textos. Sem seguida! Já estiver aprovava! Transporte! Obrigado.